Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Já sábado, gente. E como o costume de sábado sempre sai para fazer umas comprinhas, hoje eu saí, fiz algumas comprinhas e eu vou mostrar para vocês. Eu passei numa lojinha de biju e eu achei esses quadros aqui, ó. Maravilhoso. Ó, aqui o outro. Achei esse aqui também. E comprei essa Pandora aqui. Ó, gente, essa Pandora é linda. E aí eu comprei esse porta-sabonete líquido. Paguei R$14,00, R$14,90 nesse sabonete líquido. E aí eu comprei esponja. Isso aqui já é do Extra. Comprei esponja para louça, comprei frango, comprei carne, leite, Coca-Cola, limão, comprei suco e comprei sabonete. Essa comprinha aqui foi R$51,00. E essa aqui, tá até aqui o preço. Deixa eu ver aqui para vocês. Ó, cadê? Ó. Tá dando para ver, gente? Não é sei se tá dando para ver. Foco, foco. Difícil focar, viu, gente? Mas deu R$50,00 e R$1,00. R$1,00. Essa aqui deu R$16,00. E essa aqui foi minha compra de hoje, gente. Então, eu tô super feliz porque eu consegui comprar esses quadrinhos. Esse quadrinho foi R$3,99. Olha, eu amei esses quadrinhos, gente. Amei, amei, amei. De verdade. E com essas mensagens de bom dia. O outro fui em busca da felicidade. Encontrei uma panela de brigadeiro. Pessoas... Esse daqui é lindo, ó. Isso aqui eu queria pôr no banheiro. Só com o meu banheiro. Quando você tomar banho, ele molha tudo. Aí não fica legal. Gente, o vídeo de hoje é esse. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. Inscreva-se no canal, toque o sininho, compartilhe com seus amigos.